Bom dia, boa tarde, boa noite ou mesmo uma ótima madrugada amigos e amigas do canal Sertão Gerais, tudo bem com vocês? Com certeza que sim, comigo tudo ótimo graças ao bom Deus Parece que finalmente o nosso computador aqui resolveu voltar ao normal Mas meus amigos, esse vídeo, um rápido vídeo hoje é para mostrar a vocês que estão sendo realizados aqui os necessários preparativos Para a comemoração do centésimo, sexagésimo terceiro aniversário de Januário E a cidadezinha aqui no norte das Minas Gerais, Brasil, margem direita do Rio São Francisco Aqui com imagens do dia 3 de outubro de 2023 Pessoal ali da Secretaria de Turismo, Obras e outras mais Fazendo toda a ornamentação aqui da Praça Central e de outros locais mais aqui na cidade Onde vão ocorrer os necessários eventos de comemoração desse aniversário de Januário de número 163 As árvores aqui todas enfeitadas Ali na frente vocês vão ver vai estar sendo construída Assim uma maquete em tamanho real, vamos dizer assim De uma casa antiga aqui da cidade E vocês vão ver estava sendo terminada, finalizada Ao menos a parte do telhado, que eu não sei ainda o que vai ter lá na sua totalidade, ok? Mas eu quero parabenizar aqui o pessoal da Secretaria de Turismo, de Obras e outras mais Que porventura estejam envolvidas nessa ornamentação Porque mesmo ainda inacabada A gente já viu que vamos ter muitas coisas bonitas, muitas coisas legais por aqui Ok? Espero que vocês gostem do vídeo E se gostar não saia daqui sem deixar o seu like, tá bom? O seu joinha Se inscreva no canal aí Se gostar do trabalho do canal Sertão em Gerais E ainda não for inscrito Se quiser ajudar o nosso canal aí com qualquer quantia, moçada E nós estamos precisando da ajuda aí Nós estamos precisando comprar um outro computador aqui Para a gente não cair nesse tipo de problema mais Porque teremos, já vi que eu vou ter que adquirir um computador Reserva para quando titular, por assim dizer, der problema Como deu A gente não ficar parado sem poder editar, tá bom? Aí você pode, se quiser nos ajudar É só Depositar aí qualquer quantia no Pix que está aí na tela, valeu? Agradeço de coração Porque o negócio não está fácil não, moçada E também tem as nossas expedições Logo, logo estaremos Varando o nosso sertão aqui Porque também com o computador quebrado Sem poder editar Não estava A gente nem animava mesmo É complicado sair Sem ter o computador para fazer os backups Cópias de seguranças E começar as edições Mesmo ainda em campo, ok? Mais uma visão ali da casinha antiga que está sendo construída E outras tomadas aqui da Praça Getúlio Vargas, né? Que já estava bem adiantada nesse dia Com a sua ornamentação Lá na frente à direita a gente tem a melhor lanchonete aqui de Januária Bar e Lanchonete.x do meu amigo Genival da Dona França Aqui em Januária precisou de um lanche Vem aqui da Praça Getúlio Vargas Que você encontra aqui, ó O ponto X E agora as imagens gravadas Já no dia 4 de outubro de 2023 O dia do início Das festividades Nós vamos estar aqui mostrando rápidas imagens De como estava sendo o finalizar Da ornamentação aqui do centro da cidade, tá bom? E na sequência a gente vai estar Na medida do possível Fazendo gravações Cobrindo realmente todos os eventos Desse aniversário de Januária em 2023 Aqui já muita banderola e tal E nós vamos até ali na Praça Getúlio Vargas Onde gravamos no dia anterior Pra mostrar pra vocês Como é que está o andamento E as expectativas Desse aniversário da Januária, moçada Vamos adiante Ainda estavam sendo finalizadas aqui As ornamentações, né? A colocação daquelas pequenas bandeiras Lá adiante vocês vão ver Tem um portal ali Do segundo festival gastronômico Aqui de Januária Ali é a casa da Dona Zizi Maestra, maestrina Dona Zizi Maria Alice Corriaquino De tantas saudades Deixadas aqui na Januária Aí está o nosso portal Dá pra vocês verem ali Negócio muito bem feito E lá no fundo ainda Continuam os trabalhos De ornamentação Da Praça Central da Cidade Praça Getúlio Vargas Vamos lá E nós não poderíamos finalizar esse vídeo Sem mostrar a equipe aqui da prefeitura Responsável por essa bela ornamentação Parabéns aí moçada E é isso meus amigos e amigas Do canal Sertão em Gerais Espero que vocês tenham gostado Vamos ficando por aqui Um grande abraço a todos Fiquem em paz Fiquem com Deus E até mais aí Valeu Fiquem com Deus